E a Pituxa Luiz, que trabalha com a Xuxa, foi aqui a super campeã de telefonemas. Vamos lá, Luiz. Olha, o Walter Júnior tem 23 anos, mora em Belo Horizonte. Diz que ele está muito carente, se você gostaria de adotá-lo. Manda um beijo. Um beijo. Olha, tem telefone aí e tudo. Mandela, de Fortaleza, quer saber como é que ela faz para ser paquita. Tem que mandar uma foto para o programa. Rogério, de Campo Grande, deixa um telefone e gostaria de ganhar uma foto sua autografada. Tereza, de Recife, diz que você desmoralizou muito o Nordeste. Você disse que sua mãe é de classe baixa nordestina e por isso não quis deixar você seguir carreira. Não. Ela está dizendo, deixa eu acabar. Para você dar um passeio no Nordeste, você vai ver muita gente de classe alta. Não foi isso que eu quis dizer, não. É porque a minha mãe teve uma educação muito rígida. E como ela é nordestina, eu sempre falo isso. Quer dizer, eu não falo que ela é de classe média baixa, mas também não é assim. Ela teve uma educação evangélica, né, que ela sempre foi de igreja evangélica. E é muito rígida, por isso que eu falei isso. Rana, de Fortaleza, pergunta como é que você se sentiu com o calor dos baixinhos de Fortaleza. Ela se falou com você no aeroporto e achou você muito simpática. Está pedindo para você mandar um beijo para a Xuxa e o telefone está aí. Ah, eu adorei Fortaleza, foi ótimo. Silva de Campo Grande quer saber o dia do seu aniversário, pede para você ligar para ela. Se você gosta muito do seu trabalho, o telefone também está aí. 25 de fevereiro. A Luciana, da Ilha do Governador, quer saber o horário e o dia específico para se fazer a inscrição e levar a foto para participar do concurso da Paquita. É qualquer dia, não tem dia específico, não. Luiz Augusto de Caratinga, está pedindo para você mandar um abraço pessoal de Caratinga, especial para ele. E para você não esquecer de dar uma voltinha. Aliás, eu vou juntar os pedidos de voltinha aqui, né? Para se atender a todos. Velber do Mércio, que se amarra em você, sempre vê o show da Xuxa por sua causa e não por causa da Xuxa. Obrigada, Velber. Se você quiser, você pode ligar para o telefone dele que está aí, tá? O Anderson do Jardim da Penha, Vitória, te dá parabéns pelo sucesso, também pede uma voltinha. Nilson Roberto de Recife, quantos rapazes, hein? Adoro você, seu fancha, você linda, mando um beijo, gostaria de receber uma foto sua com o dedicatório, o endereço está todo aí. Rita da Tijuca, quer saber o que você acha da Van Luz e da Rita? Ah, eu gosto delas e agradeço muito pela atenção. Elisa de Niterói quer saber se tem horário, se tem horário melhor para levar as fotos para o concurso. Não, não tem. Ellen Patrícia e Lívia do Caxambi estão mandando um grande beijo para você dizer para a Xuxa também que o lar de São Roque, na Rua Visconde de Tocantins, está precisando dela, tá? Tem um telefone aí. Catuxa, olha a Catuxa. Ela e a irmã, Ana Cláudia, estão mandando um grande beijo. Outro para elas, eu adoro vocês. Para você falar no programa sobre o teste da Luciana Vendramini. Fala. Esse assunto já foi tão discutido, né? É porque a Luciana disse para todo mundo que tinha sido Paquita, né? E ela nunca foi Paquita, ela fez um teste junto com a Ana Paula e não passou. E usou o nome da gente, né? Para subir. Quer dizer, até que ela conseguiu, né? Mas ela não precisava ter usado o nome da gente. O Mauro tem 15 anos, o Maurício 17, o Otávio 16, os três moram no Flamengo, deixaram o telefone e pedem uma foto sua e estão pedindo voltinha. É melhor você dar a voltinha agora? É, dá a voltinha, olha para aquela câmera, né? Manda um beijo para essa moçada toda que te curte, né? Ali, ó. Né? Sai aí de trás da cadeira, anda para lá um pouquinho. O pessoal poder... Um desfile aqui? Isso aí, para aquela câmera, ele dá um beijinho para eles todos ali e isso. Pronto, assim, todo mundo fica satisfeito. A Valéria mora na barra e quer saber se para ser Paquita tem que ser loura, se pode ter 17 anos e ser morena. Pode, pode ser morena e pode ter 17 anos. A Regina da Tijuca quer saber se tem limite de idade. A partir de 14, mas limite de idade até quando vai não tem não. Só não pode ser mais de 20. A Rosana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, achou você uma gracinha. E gostaria de saber se a André está me amorando, humilde, dominó. Então não é paquera, né? Mas os dois são amigos. Marilene de Copacabana quer saber se uma pessoa menina, negra, pode ser Paquita. Pode, ela pode mandar foto e se ela passar no teste, ela fica sendo Paquita. A Alessandra da Lagoa queria uma voltinha, você já deu. A Ana de Ipanema quer saber se a sua melhor amiga no show da Xuxa quem é? É a Catuxa. Ok, entrego as outras, agradeço a sua presença. Obrigada. E terminamos aqui, amanhã de novo, 4 da tarde. Uma noite boa e até lá. TVE, uma emissora Rede Brasil. Uma noite boa e até lá. Uma noite boa e até lá. Uma noite boa e até lá.